Melhor. O Saber Direito desta semana é sobre desenho de sistemas de disputas. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Diego Falec é o professor convidado. No curso você vê como funciona esse sistema, seus mecanismos processuais, aplicação e modelos, além dos desafios de implementação. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, sou o Diego Falec, sou mediador, trabalho com solução de conflitos. Estamos aqui conversando sobre desenho de sistemas de disputas no Saber Direito. Hoje é a nossa última aula. Nas aulas passadas nós tratamos aí do conceito, da introdução ao desenho de sistemas de disputas. Falamos um pouco sobre a visão sistêmica, adequação. Entramos aí nos estágios do processo, falamos sobre iniciativa, diagnóstico, conversamos sobre os mecanismos individualmente considerados e conversamos também sobre algumas ideias de como sequenciar esses mecanismos e organizá-los para você conseguir construir uma solução que traga uma resposta efetiva para o problema que se procura resolver. O tema da aula de hoje são os próximos passos do desenho de sistema de disputas, que é a preconcepção e a implementação desse sistema e também a avaliação. Depois vamos falar também um pouquinho dos modelos de sistema de resolução de disputas existentes. Quando você vai conceber um sistema de resolução de disputas, a primeira pergunta que você tem que ter é qual é o propósito, qual é o propósito desse procedimento? O procedimento, como a gente conversou, o desenho, o design, ele tem a ideia de ser algo feito com intenção, não é fruto do acaso, não é intuitivo. A gente vê, pode dizer, existem diversas iniciativas de resolução de conflitos e não sei o quão estruturadas elas são. Então, a ideia do desenho, do design, é você fazer algo por vontade, deliberado. Então, o que você quer fazer? Qual é o propósito do sistema que você quer desenhar ou do arranjo procedimental? E quais são os princípios ou diretrizes que vão governar, quais são os valores desse procedimento? Quem deve ser envolvido? Quais são as partes que devem ser elegíveis? Por que o que tem os mecanismos existentes não funcionam? Isso são alguns dos questionamentos que você tem que ter. Vamos explicar. Quando você vai construir um sistema novo, você tem que analisar com cuidado o seu contexto. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nos sistemas de indenização. Vamos conversar um pouco sobre indenização com terrorismo. Em 1990, a Organização das Nações Unidas construiu, depois que o Iraque invadiu o Kuwait, eles construíram um programa de indenização, forçaram o Iraque a indenizar estados, empresas e pessoas físicas que foram vítimas dessa invasão. Então, foi criada uma comissão de especialistas, foi desenhado todo um sistema de indenização, de resolução de disputas para o Iraque indenizar as vítimas. Esse sistema, porque tinha um culpado, porque causou muito prejuízo, tinha uma forma bem completa de estimativa dos danos. Então, o objetivo era a reparação plena. Quando a gente olha um grande exemplo, que eu me inspirei muito quando tratei dos casos dos acidentes aéreos, que é o exemplo do 11 de setembro, do September 11th Compensation Fund de 2001, e um que foi construído nos Estados Unidos, a ideia lá dos parâmetros de indenização era uma réplica do tort model americano, do sistema de responsabilidade deles. O governo americano, diante de um ato terrorista, veio à tona, instituiu um fundo e criou um programa de indenização para essas vítimas. A indenização ali seguia o modelo do tort model, não era tão completa quanto o sistema do tribunal. O sistema do tribunal era muito a referência, com algumas simplificações para conseguir dar conta do vasto número de pessoas num tempo razoável para indenizar todo mundo. Então, esses foram mais ou menos os critérios, foi um pouco diferente, as pessoas eram mais inclinadas a aceitar aqueles parâmetros mais aproximados, uma aproximação do tort model para conseguir fazer o acordo. Como não tinha uma fonte, a fonte culpada não era indenizadora, naquele contexto, aqueles objetivos, aqueles critérios funcionaram. Se você olhar, o Israel tem um programa de indenização das vítimas de ataque terrorista. Agora, como desde a fundação daquele país, o país está em guerra e o terrorismo de alguma forma está presente no cotidiano das pessoas, o contexto local fez com que as indenizações não sejam completas, não é uma indenização completa de tudo que foi perdido. São bem mais modestas, elas são benefícios que ajudam as pessoas a melhorar, a continuar a sua vida, mas esse programa não tem o objetivo de ser completo, de ser uma indenização completa. Então, a ideia é que os três contextos em três lugares diferentes no mundo têm o mesmo objetivo, indenizar por ataque terrorista, só que os princípios, os valores de cada caso são diferentes. Você olha, por exemplo, o mesmo, o Kenneth Feinberg, que foi o designer do sistema do 11 de setembro, quando ele criou o 11 de setembro, e ele foi o instituidor, o implementador desse programa, não havia uma fonte culpada, a fonte culpada era o terrorismo, quem indenizava era um fundo público. Ele criou o mesmo, ele foi o responsável pela criação do fundo da British Petroleum, quando teve aquele vazamento de óleo no Golfo do México. Lá, ele foi contratado, ele também foi nomeado, mas ele, a empresa, tinha uma empresa culpada que ia cuidar das indenizações. Ele replicou aquele mesmo modelo do 11 de setembro para o modelo em que havia uma empresa culpada por um dono ambiental. Então, aquelas aproximações e simplificações do tort model não se revelaram adequadas. As pessoas queriam uma indenização mais ampla e completa, o meio impositivo com que ele fez e não utilizou a mediação, ele foi quase como um grande árbitro, ele recebia as informações e decidia, ele e os seus diversos, vamos dizer assim, longa-manos, os seus assistentes e pessoas que trabalhavam no cálculo das indenizações, calculavam as indenizações, e esse programa não foi bem sucedido. Então, mesmo dentro de uma mesma cultura, em contextos diferentes, um modelo pode dar mais certo ou menos certo. Em muitos casos de programas de indenização, você trabalha com o conceito de justiça aproximada, você sempre vai olhar o que o judiciário está fazendo e tentar simplificar. Às vezes, questões de provas são complicadas, para você fazer uma indenização, evitando o judiciário, evitando uma investigação. Hoje, no Brasil, às vezes, a comprovação de renda é mais difícil, as pessoas não guardam seus comprovantes, muitos negócios são informais. Então, às vezes, um sistema de indenização tem que buscar formas de comprovação diferentes, dependendo do contexto. Se você vai indenizar, por exemplo, um acidente que afetou pessoas de baixa renda ou pescadores, você tem que ter critérios mais flexíveis de prova, porque se você for buscar, em última análise, levantar cada pedra, descobrir a verdade sobre cada situação, para lidar com uma massa de pessoas, você vai gastar mais dinheiro, mais recursos, tentando analisar provas do que indenizando. Então, a ideia desses sistemas de indenização é adequar ao contexto, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, quem você vai envolver, que tipo de prova você vai exigir. Então, essa é um pouco a ideia. Além disso, você tem os valores que o seu programa deve se fundamentar para implementar. Valores como isonomia, honestidade empresarial, tratamento digno, celeridade, razoabilidade. Se você olhar o regimento interno do programa de indenização 447 da Air France, ou da Câmara de Indenização 3054 da TAM, você vai ver que esses princípios foram norteadores. Todo mundo foi tratado de uma maneira isonômica, todo tratamento digno, equidade horizontal, são princípios que ajudam você a criar algo que tenha credibilidade e legitimidade. Se você, por exemplo, olhar para algum outro modelo, vamos falar um pouco do sistema muito interessante que o eBay construiu para a resolução de conflitos entre os compradores e os vendedores de produtos na sua plataforma online. O Colin Rule, que foi o responsável pelo design desse sistema, ele reparou que os valores que eram importantes para as pessoas eram muito mais rapidez do que justiça. Para os consumidores, para os vendedores e compradores daqueles produtos, eles não queriam uma grande decisão, eu comprei uma calça jeans preta, ela veio vermelha, não tenho grandes discussões jurídicas aqui, eu quero resolver esse problema logo. Então, ele percebeu que rapidez era muito importante. Então, o sistema que ele construiu não utilizou, por exemplo, a mediação. Até 2003, ele usou a mediação e percebeu que a mediação era muito cara. Quanto mais uma arbitragem, ele criou um mecanismo de conversa entre as partes, uma conversa estruturada em que ele formatava a linguagem, dava parâmetros e critérios do que está sendo feito, do que está sendo resolvido e conseguiu criar um sistema muito rápido. Talvez seja o maior exemplo de um sistema online de resolução de disputas que tem é o do eBay. Então, com base nos seus objetivos, princípios e valores, você vai moldar o mecanismo, o sistema que você está desenhando. Nessa fase que você vai conceber o seu propósito, quem você vai atender, quais são os valores que vão basear o seu sistema, você também tem que pensar um pouco na prática, quais são os veículos jurídicos que você vai usar, quais são os termos de quitação, as atas de reunião, o termo de ingresso, quais são os critérios que você vai usar, os critérios objetivos que você vai usar, tanto para determinar a legitimidade das pessoas, quanto para determinar o valor das indenizações. Como você vai informar as pessoas, como você vai disseminar, que tipo de informação você vai dar para as pessoas, quem vai ser sua equipe, qual o perfil dos profissionais, que tipo de treinamento você vai dar, se for o caso, vai ter uma sede, quantas sedes, qual é a duração desse programa, você vai usar um programa piloto. Então, nessa fase de implementação, todos esses questionamentos são muito, muito importantes. Uma questão muito importante, porque quando a gente fala dos métodos consensuais e criar um sistema e da adequação, acho que um dos principais pontos que você coloca, um sistema adequado é um sistema que as pessoas vão, que as pessoas usam, que as pessoas aceitam. Então, uma das maiores qualidades que você pode ter para um sistema é fazer algo que as pessoas confiem, queiram usar, enxerguem como bom. Você tem que procurar, como um designer, maneiras de atribuir legitimidade à sua estratégia, ao seu sistema, ao seu arranjo procedimental. Existem algumas maneiras, o Francis McGovern, ele elenca algumas maneiras de você tornar o seu sistema atrativo, confiável, e que tem, assim, uma reputação de qualidade e eficiência. Então, na verdade, obviamente, você tem que ser bom, você tem que trabalhar bem, fazer um bom trabalho e mostrar isso. Então, a reputação de qualidade e eficiência ajuda bastante para você atingir bons resultados. As pessoas saibam que, por meio desse sistema, elas fazem acordos em valores dignos, bons acordos, isso ajuda. A ideia de você ter a justiça procedimental, um sistema em que as pessoas tenham voz, que elas possam ventilar suas emoções, que elas possam contar suas histórias, que elas possam, de alguma maneira, ter participação na maneira como o acordo foi construído. Se há um neutro, elas têm a total percepção de que o neutro agiu com total imparcialidade, se tem um mediador, um árbitro, que elas foram atendidas de uma maneira digna, e que elas foram tratadas com justiça. Previamente, para você fazer o seu sistema dar certo, às vezes o apoio governamental é muito importante. No caso da TAM, as autoridades públicas terem legitimado aquele sistema, aprovado os parâmetros, dado a sua aprovação formal, foi muito importante para que os familiares confiassem e utilizassem o sistema. Não necessariamente todo programa de indenização precisa de uma participação governamental, mas a participação governamental, sem dúvida, é um elemento que pode atribuir legitimidade. Um outro debate, até escrevi um artigo sobre isso, a aprovação judicial também é um outro elemento que pode trazer legitimidade a um programa. Nos Estados Unidos, muitos sistemas ou programas de indenização são criados dentro do âmbito judicial. O juiz vai nomear um designer que vai procurar as partes, estabelecer os critérios, dentro, obviamente, de uma, entre essas condenações a uma fonte pagadora, e vai tentar resolver os danos, liquidar aqueles danos individuais homogêneos de uma maneira eficiente. Isso é uma ideia que poderia muito bem ser aplicada no Brasil. O judiciário legitimando sistemas de resolução de conflitos. Eu escrevi um artigo sobre isso, espero que um dia essa ideia possa prosperar. Uma outra fonte de legitimidade muito clara é o consentimento dos próprios afetados. Quando você envolve as pessoas que foram impactadas ou que vão usar esse novo modelo, esse novo mecanismo, você tem uma legitimidade pelo consenso. O sucesso de programas anteriores também serve. A gente sabe que a Fundação Renova, por exemplo, construiu agora um programa de indenização, o PIN, um programa de indenização mediada para as vítimas do rompimento da barragem, para os impactados diretos pelo rompimento da barragem. Acho que muito da legitimidade desse programa vem do sucesso de programas anteriores no Brasil de indenização. Esse programa foi, vamos dizer assim, negociado junto com diversas autoridades públicas envolvidas na questão. Então, a gente sabe que o sucesso de programas anteriores também ajuda. Um outro elemento que pode trazer legitimidade para esse tipo de programa e também a participação de profissionais de alta respeitabilidade no campo e que já têm experiência nesse caso. Então, por exemplo, aquela comissão da ONU de 1990 utilizou grandes especialistas mundiais, grandes árbitros para ajudar na solução do problema. Enfim, pessoas com experiência e com reputação nesse campo podem ajudar bastante a legitimar o programa. Talvez uma das maiores formas de legitimar um programa é o envolvimento das partes, o envolvimento das partes interessadas e afetadas. O processo de DSD, de fato, ele é tanto político quanto técnico. Se você não trouxer as partes que devem utilizar o programa, que vão utilizar o sistema depois, você não vai conseguir a aceitação dela. Se você não incorporar no seu programa o interesse, se você não envolver essas partes, você não vai conseguir sucesso. Por mais genial que você seja como um designer, por mais que você consiga antever qual é o problema, trazer uma solução maravilhosa. Se você não tiver a aceitação das partes e a adesão delas nesse mecanismo, nesse processo, você não vai dar certo. Por isso é a questão da humildade. Você tem que abrir mão, às vezes, daquele seu modelo ideal e perfeito e conseguir o input das partes e, com isso, vamos dizer assim, por meio de um design colaborativo, com quem efetivamente vai participar do programa, você consegue atrair essas partes. O Roger Fischer e o Daniel Shapiro, eles escreveram uma obra muito interessante, chama Além da Razão, do Roger Fischer e o Daniel Shapiro. Ele fala, essa obra fala muito sobre as emoções na negociação. e ela coloca como uma das preocupações principais de todas as pessoas a necessidade de ter autonomia, a necessidade de poder decidir, de poder fazer da sua maneira aquilo que vai afetar a ela mesma. Então, essa ideia de como a autonomia mexe com as emoções das pessoas, quando você, de alguma forma, ataca a autonomia, você tem uma resistência, é muito forte numa negociação de duas pessoas, quanto mais na construção de um sistema. Então, o trabalho de envolver as partes e fazer com que elas sintam, que elas têm autonomia, que elas ajudaram na construção desse sistema é muito importante. Tem uma grande técnica sobre a ordem de envolvimento das pessoas. Tem dois professores de Harvard, que é o David Lex e o James Sebenius, que eles criaram uma obra que se chama Negociação 3D. Eles falam que você tem que entender quem mapear as partes, entender a ordem e sequência de como você aproxima essas partes para você conseguir um grande acordo envolvendo múltiplas partes. Eles trazem a ideia de que a pessoa que precisa dar o sim final tem que ser colocada por último. Você calcula de trás para frente. Quem você tem que ir colocando a bordo da iniciativa para que quando a pessoa que tem que dar o sim final venha à mesa, você traga essa pessoa, você já tenha todo o processo bem desenhado. Eu confesso que eu usei bastante esse conceito do David Lex e do Sebenius no caso da TAM. Na época, eu fiz um mapeamento. Quem são as partes interessadas e afetadas que estão envolvidas nesse processo? Pensei, os órgãos de proteção de consumidores estaduais. Eu trabalhava no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direito Econômico. Pensei, quem eu vou envolver? Comecei envolvendo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque eles haviam trabalhado naquele caso da cratera do metrô no ano anterior, em 2006. Eles tinham trabalhado naquele caso e eles perceberam como... Eu achei que eles iam ter a sensibilidade para ver como que as técnicas de desenho de sistemas de disputas poderiam ajudar muito a vida deles para um caso de maior impacto, com 199 vítimas fatais. Então, foi relativamente fácil colocá-los a bordo, construir um grupo de trabalho. Com a Defensoria a bordo, visitamos o PROCON. Na época, o doutor Roberto Pfeiffer era o diretor muito aberto, uma visão econômica, já tinha sido conselheiro do Cádio. Conseguimos incluir o PROCON na iniciativa. Com dois órgãos do Estado dentro, foi mais fácil colocar o Ministério Público para dentro. Com todos os órgãos do Estado de consumidor e a Secretaria de Direito Econômico, com o Departamento de Proteção de Consumidor no nível federal, dentro dela. A gente tinha um grupo de autoridades muito forte. Com esse grupo todo, fomos, aproximamos a FAVITAM, Associação dos Familiares das Vítimas da TAM. Trouxemos a bordo para discutir o problema. Com todo esse grupo organizado, trouxemos a empresa aérea. A empresa aérea, obviamente, não podia deixar de dar atenção para esse grupo. Com a empresa aérea dentro, todos dentro, fomos para os seguradores e, no final, quem realmente ia assinar o cheque das indenizações eram os resseguradores. Então, foi a última pessoa que deu sim para essa questão das indenizações e foram os resseguradores. Então, para você conseguir chegar no sim do ressegurador e estruturar esse projeto todo, a gente foi indo de um por um, tentando entender, sequenciar, envolver e a gente foi conseguindo, construindo colaborativamente as regras. Eu fiz um primeiro desenho totalmente complexo, muito mais, na minha visão, era perfeito. Conforme você vai envolvendo as partes, você vai abrindo mão. Você vai, não, isso não vai funcionar porque as pessoas não vão aceitar. E com esse processo, incluindo cada ator e envolvendo eles, a gente conseguiu chegar num modelo que todos participaram, todos colaboraram e, por isso, todos utilizaram e aceitaram. Queria chamar agora a primeira pergunta do nosso telespectador. Quais são as principais preocupações para se implementar um arranjo ou sistema de resolução de disputas? As principais preocupações são, primeiro, envolver as partes necessárias, quem são as partes interessadas e afetadas, definir quais são os objetivos e propósitos do seu sistema, o que você quer cumprir, quais são as diretrizes que você vai seguir, definir também todas as questões, vamos dizer assim, mais práticas, sobre quais são os veículos jurídicos, se você vai usar um piloto, sede e duração, quem você vai contratar, como você vai treinar, como você vai implementar, como você vai avaliar. Então, existe uma série de preocupações relacionadas a quem você vai envolver, quais são os seus propósitos e objetivos e quais são as providências práticas que você vai ter que tomar para conseguir implementar esse sistema e dar cabo à sua missão. Bom, vamos seguir tratando de algumas dessas questões que eu mencionei, algumas questões práticas sobre a implementação de um sistema de resolução de disputas. Uma técnica muito interessante é o uso de programas piloto, porque, às vezes, quando você vai criar um modelo inovador, você precisa de muito despenho de recursos, dinheiro, mudar muito drasticamente a forma como as empresas operam. Então, a ideia, às vezes, é você criar um programa piloto, testar as suas ideias em um escopo mais limitado em que você pode avaliar e isso dando certo, a partir daí, você expande. Foi, por exemplo, o que nós fizemos na Colômbia. nós criamos um sistema de negociação direta supervisionado e um sistema de mediação online para somente na cidade de Bogotá por um período de quatro meses, supervisionado pelo governo, avaliamos. O resultado foi muito bom e, com isso, pensou-se uma estratégia de ampliação e institucionalização. A institucionalização daquela ideia, da ideia de um sistema de resolução de disputas é uma ideia muito interessante para tornar ele perene. Então, às vezes, você começa com o piloto e ele deu certo, você coloca alguma instituição que pode, vamos dizer assim, abarcar esse sistema, esse arranjo e conduzi-lo e implementá-lo. Um outro ponto muito importante é o treinamento. Óbvio, você precisa montar uma equipe adequada, contratar as pessoas, treinar. Às vezes, a modalidade de mediação que você precisa é uma modalidade diferente, tem que ser de acordo com aqueles critérios, com aquele tipo de pessoa. Então, o treinamento tem que ser feito sob medida. Um ponto também muito importante é a ideia da prevenção das disputas. Como que um sistema pode prevenir as disputas? Os sistemas, eles podem ser estruturados para captar a causa raiz do problema. Então, só citando um exemplo, uma vez, eu passei uma consultoria para um cliente e fui avaliar os conflitos deles. Na época, eles emitiram uma fatura, eles resolveram cobrar, uma empresa de TV a cabo, eles resolveram cobrar o período parcial, o período proporcional de que foi usado o serviço durante aquele mês. Então, eles mandaram uma fatura com o termo cobrança pro rata die. E muitas pessoas não entenderam o termo em latim pro rata die e questionaram. Então, o sistema de atendimento deles, PROCON, tudo, sofreu um grande volume de reclamações. Então, o que eles fizeram? Em vez de lidar, eles até tiraram isso, resolveram não cobrar, enfim, fizeram lá a conta deles. Às vezes, um ponto que você coloca de informação numa fatura foi a causa de muitas disputas. Então, a ideia é sempre que as empresas estejam atentas ao que causa as disputas. O sistema de resolução de disputas pode ser muito útil para resolver esse tipo de problema. Tem dois casos interessantes que aconteceram para a gente comparar, para ver como que um sistema pode ajudar a prevenir. Um dos casos a gente sabe é um caso antigo do McDonald's em que houve uma briga entre todos os franqueados do McDonald's e a empresa Arcos Dourados que conduz a operação sobre a questão de um potencial sobrepreço que havia na locação dos imóveis. Eles alegavam que o McDonald's tinha uma vantagem injusta porque cobrava um preço a mais na sublocação dos imóveis. Muitas das empresas que entraram em processos judiciais contra o McDonald's acabaram se discredenciando como franqueados. O McDonald's começou a operar sozinho todas as suas franquias. Isso tudo são notícias públicas. Poucos franqueados que tentaram resolver a coisa de maneira consensual se mantiveram muito poucos. O que se seguiu foi que o McDonald's teve um crescimento tremendo nos anos seguintes. Quem continuou com a bandeira se deu muito bem. E quem teve aquele questionamento anterior e não conseguiu chegar a uma solução baseada em interesses acabou sendo discredenciado e perdendo muitas oportunidades. Esse caso mostra para algum pode ter sido melhor ou pior mas tenho certeza que todos perderam a época com esses conflitos e talvez uma solução negociada poderia ter sido interessante. Um outro exemplo muito interessante é o da Toyota no final da década de 80 a década de 90 nos Estados Unidos. A Toyota um caso estruturalmente semelhante. Ela teve uma briga com 178 concessionários por causa do sistema de venda a crédito dos veículos. O concessionário comprava da montadora e houve muitas disputas. Então o que a Toyota fez? Ela desenhou um sistema de resolução de disputas chamado Toyota Reversal Arbitration Board. É um painel de arbitragem invertido que a Toyota criou. então o que que era esse sistema? Os concessionários poderiam se submeter voluntariamente contratualmente a uma arbitragem e nessa arbitragem ela só seria vinculante para a Toyota só para a montadora não seria vinculante para o concessionário. Com isso o que acontece? Os concessionários criaram confiança e optaram por utilizar o sistema. Então o sistema foi muito vamos dizer assim muito bem utilizado muito aceito pelas partes porque ele só criava obrigações para um lado e incrivelmente todas as partes 100% das partes aderiram e cumpriram as decisões. os conflitos foram reduzidos em menos de 5 anos de 178 para 3 e não apenas esse mecanismo ajudou as partes a entenderem qual era o problema e as insatisfações com o sistema crédito e os sistemas foram reformados tanto que 5 anos depois teve apenas 3 litígios sobre essa relação continuada que havia com todos os concessionários. então a ideia da prevenção a ideia da prevenção é aprimoramento de relacionamento e confiança que são duas palavras chaves para você prevenir conflitos é aprimoramento do relacionamento e confiança e também tentar criar medidas para a resolução antecipada como o Colin Rule usou no exemplo do eBay tentar resolver rápido tentar resolver no começo formatando a comunicação fazendo com que as partes conversem diretamente em termos mais positivos foi uma maneira muito eficaz de resolver os problemas queria falar um pouquinho agora sobre a avaliação de um sistema de resolução de disputas a avaliação é muito importante você tem que entender como o sistema está funcionando se ele está cumprindo ao que ele se propôs a avaliação em regra ela é determinada pela coleta de informação e a utilização da informação para determinar se o arranjo ou sistema processual construído cumpriu ou está cumprindo os objetivos a que ele se propõe muitos sistemas têm resultados auto-evidentes que conseguimos fazer um acordo ou não pacificamos a situação ou não outros que lidam com casos repetitivos por exemplo requer maior trabalho existem mais fatores que devem ser entendidos a gente tem basicamente duas espécies de avaliação a avaliação formativa que é aquela avaliação que você faz durante o procedimento e a somativa que é aquela avaliação que você faz quando o procedimento se encerra a ideia é comparar o que foi pensado em teoria com o que está sendo feito em campo e monitorar o impacto do programa e os ajustes que são necessários a prática é muito diferente da teoria mudanças e resistências acontecem o desenho tem que ter flexibilidade para permitir o aprendizado com a experiência às vezes você cumpre as suas metas e você tem que ver se as metas estão gerando o impacto desejado não tem uma fórmula exata você tem que procurar critérios de comparação o que é um sentimento de justiça que tipo de procedimento eleva a moral das pessoas às vezes você tem elementos muito subjetivos você precisa tentar distribuir tentar entender quais os critérios que você vai ter lá na Colômbia um dos critérios que a gente elencou foi a satisfação dos próprios funcionários das operadoras que sentiam que estavam em vez de ficar só respondendo reclamações de uma maneira formal encaminhando para o órgão administrativo eles estavam efetivamente ajudando as pessoas a resolver os seus problemas então você tem que tentar entender quais critérios que você quer avaliar e medir e comparar a ideia é você fazer as perguntas certas e antecipar efeitos que não sejam desejados a ideia é entender o que está acontecendo que as disputas estão sendo resolvidas quais são os processos em que tempo com quais resultados como as partes têm experimentado esses processos ou sistema quais efeitos foram gerados na comunidade ou na organização enfim a avaliação pode ser feita de diversas formas a coleta das informações pode ser feita de diversas formas a informação que é produzida pelo sistema por meio de relatórios de gestão de operação questionários entrevistas grupos focais observação a coleta sistemática das informações é muito importante quando você coleta você tem que dar tratamento você tem que avaliar e analisar aquilo uma das grandes preocupações na avaliação é você ter rigor às vezes você olha para a informação e você quer enxergar aquilo que é a sua opinião pré-concebida o que se recomenda é que você olha de uma maneira fria você não tente enxergar nas informações que você tem aquilo que você quer ver você esteja aberto tem muito rigor para enxergar o que realmente está acontecendo avaliação no programa é muito importante não só para acertar o rumo dele durante o programa mas também para você registrar o aprendizado com essa experiência e você possibilitar que esse precedente seja utilizado para outros casos e beneficie outros sistemas ou outras pessoas eu queria chamar a segunda pergunta do nosso telespectador como avaliar um arranjo ou sistema de resolução de conflitos para você avaliar um programa é importante você ter você ter em mente que você tem duas espécies de avaliação avaliação formativa que vai avaliar o que está acontecendo na prática quando você começa a colocar o programa em prática a realidade você tem muita fricção a realidade nem sempre é igual aquilo que você planejou então essa avaliação para você corrigir os rumos e a avaliação somativa para você medir os resultados do programa final a ideia de você avaliar um programa é você coletar informações sistematicamente criar parâmetros de comparação e tentar por meio de entrevistas por meio dessa coleta de informações do próprio sistema grupos focais questionários tentar entender qual o impacto que está sendo criado se as metas estão sendo cumpridas se as metas estão gerando o impacto necessário enfim você ter uma visão do que aconteceu naquele sistema e como ele foi percebido como ele foi sentido pelos usuários com a avaliação você vai conseguir realmente entender a qualidade do sistema quando a gente fala de adequação a gente fala de qualidade então a avaliação é muito importante para você conseguir determinar a qualidade do seu sistema bom eu acho que com isso a gente encerrou cinco estágios de criação de um processo de resolução de disputas eu queria comentar um pouco com vocês quais são as espécies de sistemas de resolução de disputas que nós encontramos de arranjos procedimentais ou sistemas que nós encontramos no mercado ainda que esse conhecimento não tenha sido sistematizado a gente conhece quatro grandes espécies a primeira são os arranjos contratuais são sistemas ou arranjos procedimentais que as partes combinam por contrato o segundo são os programas de indenização falamos bastante deles também o terceiro a categoria terceira espécie são os sistemas organizacionais que são internos ou externos das organizações públicos ou privados e o terceiro e o quarto desculpa são os sistemas online os sistemas contratuais acho que temos um exemplo clássico que é a cláusula compromissória que são as famosas cláusulas escalonadas para resolução de conflitos essas cláusulas elas são normalmente escritas em relações contratuais elas elas preveem negociação às vezes em diferentes níveis dentro da empresa num nível mais júnior se não dá certo você escala para um nível mais sênior estipula-se a troca de formação a confidencialidade como isso vai ocorrer às vezes quando a negociação falha algumas cláusulas propõem a mediação mediação institucional ou mediação ad hoc quer dizer mediação privada feita fora de uma instituição ou arbitragem as formas de arbitragem ou litígio o que se fala um pouco sobre essas cláusulas algumas pesquisas norte-americanas dizem que a mediação é normalmente bem aceita quando você tem uma cláusula as partes não se opõem a ter um interventor um terceiro tentando ajudá-las a resolver um conflito às vezes a arbitragem de acordo com essas pesquisas é um pouco questionada por causa dos custos que ela impõe e às vezes o tamanho do problema não condiz com o custo e essa pesquisa também foi feita muito dentro de um contexto do debate da arbitragem e consumo que é algo no Brasil que é totalmente vetado a gente não tem arbitragem em questões de consumo a grande crítica que se faz é a maneira como essas cláusulas são feitas o Thomas Stipanovic tem uma uma obra sobre isso que ele diz assim o problema dessas cláusulas é que elas são feitas por advogados de negócios que fazem o contrato e normalmente não tem tanta experiência no litígio então eles vão lá normalmente que eles chamam na décima primeira hora quando os advogados já estão exaustos eles elaboram essas cláusulas e eles não querem estragar a atmosfera positiva do negócio então eles fazem eles usam modelos eles não dão talvez a devida atenção às vezes tem cláusulas muito protetivas do interesse do cliente e como as pessoas dizem tem uma grande dificuldade de se prever antecipadamente qual é a disputa que vai ocorrer então na visão de um designer essas cláusulas às vezes na hora que o conflito acontece elas podem se demonstrar inadequadas é óbvio é muito interessante a ideia de você parar pensar tentando ver quais são os conflitos que vão acontecer e tentar criar um mecanismo previamente isso é extremamente valioso agora o que nós designers pensamos é que é sempre bom manter uma cabeça aberta manter uma mente aberta para na hora que deu o conflito você corrigir o rumo se a arbitragem ficou muito cara se não tinha mediação vamos tentar usar uma mediação se tinha uma mediação institucional e o custo dessa instituição não compensa podemos fazer ad hoc vamos usar arbitragem vamos enfim vamos evitar arbitragem porque o valor do caso ficou muito pequeno vamos direto para o judiciário acho que as partes podem sentar juntas e definir melhor com maior flexibilidade o que elas vão fazer os arranjos contratuais não são só as cláusulas as causas compromissórias podem ter arranjos mais complexos tem um caso também muito famoso que é o arbitragem da IBM e Fujitsu eles tinham uma questão sobre os usuários dos seus produtos uma questão de software de licenciamento um para o outro gerava muito conflito repetitivo então eles fizeram uma arbitragem teve a decisão depois de um tempo outra arbitragem outra arbitragem então eles pensaram poxa a gente tem que criar talvez um mecanismo mais eficiente porque não está dando certo a gente vai ter várias arbitragens grandes difíceis todo ano então eles criaram um mecanismo em que eles submeteram as grandes questões fundamentais a uma mediação bateram o martelo nos grandes fundamentos do problema deles e a partir daí eles fizeram arbitragens pontuais de menor complexidade para determinar o valor de qual que era o royalty que um tinha que pagar para o outro em cada situação específica então criaram um sistema para esse problema recorrente que eles tinham o Robert Mnuchin foi um dos árbitros um dos designers desse sistema nós temos outras questões outros modelos que também a gente pode dizer de cristalizados são arranjos contratuais que foram criados e tomaram uma forma que viraram vamos dizer assim modelos um deles é a advocacia colaborativa a advocacia colaborativa é um modelo em que os advogados como partes entram em acordo com as partes e o que eles combinam é o seguinte eles vão advogar no caso mas se a resolução não for consensual não houver o acordo eles estão impedidos de advogar no litígio isso gera todos os incentivos das partes em tentar chegar a um acordo esse modelo é muito utilizado nas questões de família nos Estados Unidos e o Brasil agora tem um grande movimento pela advocacia colaborativa então é um contrato que alinha os incentivos e coloca os advogados numa situação que eles só podem atuar de maneira consensual um outro modelo contratual é os famosos comitês de resolução de disputas ou dispute review boards da construção civil são painéis de árbitros ou de neutros que podem ter funções de mediação ou de árbitro ou de decisão que estão dentro de uma obra estão presentes durante a obra monitorando o andamento e quando surge uma disputa eles tentam resolver antecipadamente por meio de decisões que podem ser vinculantes podem não ser vinculantes conforme o modelo então o DRB surgiu como um design no setor de construção civil as partes com a preocupação em resolver antes e não travar a obra criaram esse modelo de colocar um painel à disposição isso se cristalizou virou um modelo com ampla atuação em diversas obras mundiais foram utilizadas e o Brasil já fez isso na linha amarela do metrô e também tentou fazer nas Olimpíadas um outro modelo de sistemas de indenização saindo lá já dos contratuais são os programas de indenização conversamos bastante sobre eles é um modelo bem típico que pode ser de diversas maneiras empresas que causaram danos governos que querem indenizar por exemplo por acidente terrorista são diversas possibilidades dos programas de indenização um outro modelo interessante são os sistemas organizacionais a própria empresa as empresas podem ter sistemas de resolução dos seus conflitos internos existem conflitos entre funcionários conflitos entre departamentos sistemas podem ser desenhados que criem múltiplos canais para que as partes tragam seus conflitos à tona e que a alta administração consiga conhecer esses conflitos e eles podem ser encaminhados para mecanismos como mediação por pares diversos mecanismos internos que eles podem usar para resolver os seus conflitos um outro exemplo muito interessante é um sistema para resolução de temas referentes a assédio sexual o Harvard MIT escolas norte-americanas tem uma política de resolução de conflitos de assédio sexual que tem múltiplos canais canais mais informais canais formais mediação uma investigação completa de acordo com o menu porque no caso do assédio sexual a pessoa tem uma preferência em como ela quer lidar com aquele problema existem também o que é muito importante sistemas para as empresas lidarem com seus conflitos externos a GE por exemplo criou o que eles chamam de um programa de early dispute resolution resolução antecipada de disputas dos seus conflitos o diretor jurídico ele pegou o conceito do Six Sigma que é um método de produção de minimização de erros ele enxergava o conflito como um erro então ele criou todo um processo de avaliação do problema dos riscos das soluções possíveis qual procedimento mecanismo processual será utilizado totalmente dentro em linha do que nós estamos falando aqui e a GE construiu um sistema para minimizar custos em menos de um ano eles salvaram de custos diretos mais de 20 milhões de dólares em litígios então esses sistemas organizacionais internos ou externos também são muito importantes os sistemas online também são muito interessantes os sistemas online eles incorporam as ferramentas do cyberspace aos processos de resolução de disputas Ethan Cash um autor norte-americano ele disse que a resolução de disputas e a tecnologia da informação tem muitos pontos em comum que a comunicação e o processamento e gerenciamento de informação e o designer de sistema de disputas tem que estar atento a quais ferramentas podem ser utilizadas como a gente disse em vários modelos tem o modelo do ebay o modelo dos marketplaces o airbnb também tem um modelo existem diversos modelos a gente tem hoje no Brasil sítios eletrônicos de reclamação enfim o que a gente chama de mediation rooms que são plataformas que as pessoas podem fazer mediação de uma maneira online e à distância então os sistemas online também são bem interessantes eu queria chamar a nossa última pergunta do programa quais são as espécies de sistemas de resolução de disputas existentes bom como eu comentei as espécies são os arranjos contratuais do mais simples ao mais complexo os programas de indenização os sistemas organizacionais e institucionais internos às empresas ou externos como elas lidam com seus conflitos e seus parceiros externamente e os sistemas online esses são as formas mais conhecidas até hoje de mecanismo de resolução de disputas com isso nós chegamos à conclusão do nosso curso dessa semana a ideia em resumo é mostrar a evolução do direito processual para a instrumentalidade metodológica a incorporação dos mecanismos processuais os novos instrumentos normativos uma série de problemas que nós debatemos aqui que podem ser resolvidos por meio de novas estratégias e a necessidade de você parar de olhar para os mecanismos processuais individualmente adotar uma visão sistêmica entender quais são os mecanismos como eles interagem quais são os canais e propor o maior protagonismo do operador do direito para com essa visão sistêmica e obedecido a um rigoroso processo de construção do sistema olhando para a iniciativa diagnóstico implementação concepção implementação e avaliação para que se consiga construir respostas adequadas para os problemas que se procura resolver com isso eu gostaria de agradecer a atenção de todos os telespectadores e nós encerramos o nosso curso sobre desenho de sistemas de disputas muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí